TANANANANANANANANANAN legs ling cut Con…va santa catarina Cara quando em algum evento me chamar ai tipo se você quiser que eu come algum evento Daí eu não sei Tem o meu e-mail profissional ai manda meu e-mail pra eles Fala chama ele e tudo mais Me chama Não não ela chata Me chama mr Ela é chata Não Pretendo morar sozinha? sim cara Eu to e o luiz Queremos ano que vem morar juntos em são paulo Ela fica triste Ainda não é certeza Mas a gente quer ir morar junto em São Paulo No ano que vem E mano, é complicado É complicado Esse negócio Mas eu quero sim Tá calor Dá pra um pouquinho Qual é o vosso objetivo a partir de agora? Que legal É que ele é português Que lindo Mano, meu objetivo é fazer quem ama feliz Não tem nenhum outro objetivo Dá o alvo que tem Não é no momento Só isso E é bom passar, viu É bom passar, viu Meu objetivo é isso Se você fosse dono do YouTube O que você faria de diferente nele? Cara, primeiramente eu ia colocar estabilidade no YouTube É... Tipo assim Não, tipo assim Tem... Como que eu vou explicar pra vocês? Só quem faz de YouTube vai entender, eu acho Tem dias que o YouTube tá muito bom Tá ligado? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Mas tem dia que ele caga simplesmente, tá ligado? Ele buga e... Ela até vê ela, eu fico estressado Eu fico estressado com ela Com a vida quando isso acontece Aí... É isso aí, tá ligado? Eu deixaria, tipo, todos os dias normais Tá ligado? O que você faria? Ele disse que os canais que não postam, tipo... A cada... Tipo, frequentemente, sabe? Não, mas daí o cara não manda a ver Não, eu faria isso Eu nunca faria Isso daí não tem nada a ver Porque... A quem esquece da mim? Ah... Ah, isso não é nada a ver O cara pode postar o tempo que ele quiser Não, tipo, o cara que não posta, tipo, há cinco meses Oito meses Ah, mas daí ele parou o canal Já, tipo, deixa eu ver Eu seria Como foi o primeiro beijo de vocês, cara? O meu já falei, foi estranho Foi normal Foi normal, senão... Não Foi mais estranho A gente respondeu essa pergunta, eu acho Sério? Eu não, eu não faço certeza Música preferida Cara, no momento Eu tô ouvindo muito uma música do Scratch Scratch Que o Luiz me mandou, velho É quase de manhã É quase de manhã Eu não tenho música preferida Tipo, muito difícil Eu acho que eu me apaixonava com a música Ah, é assim De hoje em dia Bom, foi quando você veio pra algum evento na RJ Quando me chamarem, cara Se tiver qualquer evento na sua cidade Qualquer cidade de vocês E eles quiserem que eu vá Manda um e-mail pra eles me mandarem, galera E-mail no meu e-mail pra conversar certinho, entendeu? Que daí eu posso... Manda um e-mail pra pedir que eu não queria mais também Você namoraria uma inscrita? Um L Cara, eu acho que, tipo, namorar é uma palavra forte Mas... Não, não, tipo, normal Depende, ligado Porque as minhas inscritas São mais novas, tá ligado? Então é meio complicado Mas se tivesse uma mais velha Com cabeça e tudo mais Não tem um porquê não, entendeu? Ela é uma mulher, normalmente Não tem um porquê não, entendeu? Mas... Quem sabe, né? Tipo o quê? Não, eu ia falar... Eu banhei, eu ia falar o nosso nome Hum? Eu banhei, eu ia falar, tipo, quando você bora, não tem isso Quem é mais velho? Eu Tem um 21 Tenho 21 Eu tenho 15 Você já pediu pra ficar com a amiga da sua irmã e a mesma pergunta pra sua irmã? Não, cara Não A gente sempre... Tipo, se respeitou nisso Eu não ia chegar e tentar... Ah, esse pau já pediu a amiga da sua senhora Já Próxima pergunta Próxima pergunta Ai, Natália Natália... Ai, você me mordeu Natália, por que você não fica com um peixe? Eu tenho namorado aí, porque eu não quero Ai, ai Vocês já brigaram por coisas... Para de me morder, desgraça Nossa Vocês serão sendo bem apegados Tipo, vocês conversam muito juntos Ou eles quase nem se falam de dia Conversa? A gente conversa bastante Tipo, sacada é o lugar de conversar Conversa pra caramba com ela Tipo, tem dia que não dá Igual, tipo, eu vou viajar Ela nem vai ver minha cara direito Tá ligado? Ela tá ligada disso Eu vejo ele tipo Oi, oi É que eu vou estar diante Tipo, igual Eu vou pra São Paulo agora dia 6 E eu só volto dia 16 Então são 11 dias que eu vou ficar fora de casa 11 dias eu tenho que postar 4 vídeos por dia Não, eu posto 4 vídeos por dia E os 4 vídeos por dia são 44 vídeos Mais do que ele faz no dia Mais do que eu posto no dia Pra não ficar nenhum dia sem vídeo Então, galera Eu fico louco Eu fico louco, ela tá ligado Eu fico louco, velho Fica tão estressado Eu vou filmar o estresse aqui pra você Eu fico louco, velho Fizou um vlog Louco Um pré-viagem Natália, você já fez uma pegadinha com ovo? Nem louco Já Nem louco Você lembra do vlog de Viagos? Nossa Que filha da mãe, mano Nossa, que ódio Na moralzinha, velho Na moralzinha Bom, acabou as perguntas Já foram melhores de perguntas, hein, galera Eu acho que é porque essa noite Se fosse o meu Eles ia mandar muito mais perguntas Por que você não fala no Teodora, tá? Eu já falei Eu vou criar, tipo Eu vou criar um e-mail Tipo, um profissional Eu vou fingir que eu sou alguém Cadê? Você tem que fingir, né Que você tem Não é ninguém, não Mas, galera Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se gostou, já sabe Deixa aquele like Ele for por aqui embaixo Que é super importante pro vídeo E pro canal, beleza? Hoje já tivemos três vídeos no canal, mano Eu consegui gravar três vídeos Depois de um dia de balada, mano Palmas pra fazer Eu sou sensacional Eu sou o cara do momento Nossa, vamos pensar Que é um vídeo, mano Então, se gostou do vídeo do canal Se inscreve aí embaixo Beleza? Hoje chegamos a um milhão e cem mil E estamos com um milhão e dois mil Caraca, mas vocês estão demais Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Me sigam lá que amanhã Eu vou mostrar tudo do evento Pelo meu Snapchat Você tá ansiosa? Por que? Vai que eu me reconheço Eu vou ficar, tipo, mal feliz Eu vou te reconhecer, mano Eu sei, tipo Eu não ia chegar pra falar comigo Eu vou ficar, tipo Não vou Eu vou ficar mal, tipo Eu vou Então, galera Quem puder ir no evento amanhã Vá Que é nóis Eu vou estar colocando tudo no Snapchat E talvez eu grave uma coisinha lá Com o polado Com o terror Do evento Beleza? Então, se você curtiu, galera Já sabe Deixa aqui o like O link aqui embaixo Que é super importante Pro vídeo e pro canal Confira os vídeos de hoje aí Beleza? E é nóis, galera Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E foi E foi